Meu nome é Michelle San, sou fisioterapeuta dermatofuncional, ministro curso de liposcultura gessada pela Botânica Mineral. Tô vindo aqui convidar os profissionais de estética de Manaus, porque no dia 24 de julho nós estaremos aí com o curso liposcultura gessada que trata celulite e gordura localizada com uso de cores mescêuticos genuinamente ortomoleculares. É um sucesso em todo o Brasil. Então Manaus, dia 24 de julho estaremos aí. Aguardo vocês!